Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de como está vindo mensagens apagadas no WhatsApp. Existem vários vídeos no YouTube e na internet se você for pesquisar, porém algumas pessoas não falam a coisa mais importante. É possível ver essa mensagem após ter o aplicativo já instalado em seu smartphone. Caso você não tenha o aplicativo instalado em seu smartphone, infelizmente você não vai conseguir ver aquela mensagem, pois o app não vai ter pegado aquela notificação, lido aquela mensagem e armazenado ela para você. Ou seja, funciona, dá para você ver mensagens apagadas no WhatsApp, porém antes de você receber essa mensagem, é preciso ter o aplicativo já instalado em seu smartphone para que ele possa ver a notificação. Ou seja, é melhor ter o aplicativo no celular e nunca precisar utilizá-lo, do que precisar utilizá-lo e não ter o aplicativo instalado em seu smartphone. Bom, o link do aplicativo está aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode baixá-lo também através da Play Store do seu smartphone. Depois, baixar o aplicativo e instalar o aplicativo em seu smartphone, você vai estar abrindo o aplicativo para que assim você possa estar fazendo as configurações no aplicativo. Após iniciar o aplicativo, ele vai pedir acesso às notificações. Você vai estar clicando em OK. Depois, você vai selecionar esta caixinha para dar acesso às notificações do aplicativo e em seguida clique em OK. Depois, você vai estar voltando. Após voltar para o aplicativo, ele já pega para você a primeira notificação, que é a notificação de bem-vindo ao aplicativo. Pronto, a notificação está aqui nesse campo de cima. Você pode passar para o lado para estar ignorando esta notificação. Você vai estar fechando agora também o aplicativo em seu smartphone. Agora, ele está abrindo o WhatsApp, ele está recebendo uma mensagem no WhatsApp e em seguida apagando esta mensagem. Pronto, enviei e acabei de receber uma mensagem no meu smartphone. Digamos que eu tenha recebido esta mensagem com a tela do celular desligado. O aplicativo vai estar pegando também esta notificação. Bom, agora irei voltar sem estar abrindo o WhatsApp, qual eu recebi esta mensagem. Irei estar voltando no WhatsApp que eu enviei a mensagem. No caso, estou utilizando de exemplo para este vídeo o WhatsApp padrão e o WhatsApp Burdens, o WhatsApp para empresas. Irei estar apagando a mensagem que eu acabei de enviar para o meu WhatsApp, sem antes ter visualizado, digamos, a mensagem e ter aberto o WhatsApp. Pronto, a mensagem foi apagada para todos. Agora, se eu abrir aqui a notificação, vai mostrar para mim que esta mensagem foi apagada. Digamos que eu não tenha visto esta mensagem, estava com a tela do smartphone desligada. No caso, eu recebi a mensagem. Em seguida, a pessoa que me enviou a mensagem apagou esta mensagem. Eu, com a tela do smartphone apagada, não ouvi a mensagem. Agora, eu irei estar voltando lá naquele aplicativo que eu baixei anteriormente. Ele está abrindo o aplicativo e ele vai mostrar para mim qual foi a mensagem que eu apaguei. No caso, está aqui. Esta mensagem foi apagada. Ele está abrindo este long aqui e ele mostra para mim exatamente a mesma mensagem que eu recebi no caso em meu smartphone. Olá, eu recebi as 11 horas e 5 minutos e 49 segundos e apaguei as 11 horas e 6 minutos e 43 segundos. Como vocês podem ver, sim, é algo possível, é algo que funciona. Você consegue realmente ver mensagens apagadas em seu smartphone Android. Mas, para isso, é preciso já ter o aplicativo instalado em seu smartphone e configurado. Coisa que muitos canais e muitas pessoas não falam, principalmente no YouTube e na internet, se você for pesquisar sobre este tipo de conteúdo. Então, funciona. Mas, antes, é preciso ter o aplicativo já instalado em seu smartphone. Como eu falei, lá no início do vídeo, é melhor ter e não precisar utilizar do que precisar utilizá-lo e não ter instalado em seu smartphone. Bom, pessoal, eu fui o mais possível transparente com vocês. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo no canal e chegou no canal por este vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho